Gente, vamos contar essa história que chama atenção na internet, tem dado aí um rebuliço, né? Na Espanha, um cachorro mordeu a cauda de um tubarão, acredita nisso? E foi ignorado. Vamos contar essa história pra vocês agora. Dia de praia, né? Galera vai pra praia, vai lá, tá de boa. De repente, um tubarão tá por ali, né? As pessoas costumam ver tubarões ali, né? E um senhor tava com o seu cachorro, que começou a latir, latir, latir. E sabe como é cachorro, né? Tudo que vê, late, né? Ainda mais se vê outra espécie, outro bicho, começou a latir, latir, latir. Aí olha a ideia do dono. Fala assim, cara, ele tá latindo tanto, eu vou soltar pra ver o que que ele faz. Talvez, ou provavelmente, o senhor deve ter pensado, como o tubarão tá lá no mar, vou soltar o cachorro aqui, ele vai latir, vai correr até a ponta da praia e vai voltar. Soltou o cachorro. Quando ele soltou o cachorro, gente, o cachorro disparou. Disparou, entrou no mar e foi em direção ao tubarão. Olha que loucura, hein? Se aproximou do tubarão, deu uma mordida no rabo dele, né? O tubarão ignorou e continuou nadando, né? E foi embora. Nisso, o pessoal começou a chamar o corpo de bombeiro, né? Falar assim, sei lá, pode acontecer alguma coisa, né? Aí o cachorro voltou, sabe aquela cara de decepção? Falei, ai meu Deus do céu. Sei lá, é que nem o cachorro quando vê a moto, né? A moto passa, ele vai atrás. Quando a moto para... Então foi a mesma coisa, né? Mas é óbvio, eu acredito que o senhor, o rapaz, o homem, não deveria ter soltado o cachorro. Porque vai que o cachorro vai tentar morder de fato, pode machucar o tubarão. O tubarão vira e pode morder o cachorro. Eu acho que esse dono foi bem responsável, bem responsável. Deveria ter levado uma chamada. E vai saber se essa mordida não machucou o tubarão, que estava ali de boa. De novo, né gente, o ser humano, cara, o ser humano, eu vou te falar, ou raça, ou espécie que prejudica os animais, cara. Eu nunca vi, né? Até num comportamento que parece meio inocente, eu achei totalmente sem sentido esse comportamento desse senhor. Mas todo mundo ficou bem, cachorro e tubarão.